A Cor da Cultura Uma parceria Petrobras Sepir, MEC, Fundação Cultural Palmares, SIDAM, TV Globo e Canal Futura De onde viemos? Quem somos? Segundo uma lenda Keto, um grande reino da África, no início de tudo havia Orum. O espaço infinito. E lá vivia o Deus Supremo, Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa d'água. E então nascia Oxalá, o primeiro orixá, o único capaz de dar vida às coisas sem vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aie, o mundo. Mas como Oxalá não fez as oferendas necessárias para a viagem, teve problemas no caminho. Quem acabou criando o mundo foi Odudua, sua porção feminina. Para consolar Oxalá, o Deus Supremo lhe deu outra missão. A de criar os seres que habitariam o Aie. Assim, Oxalá usou a água branca e a lama marrom para criar peixes azuis, árvores verdes e homens de todas as cores. E foram os homens que mais tarde criariam formas de adorar e representar deuses como Oxalá, Odudua, Olorum e tantos outros. Essas religiões têm origens africanas, mas se formaram do outro lado do Atlântico, no Brasil. Milhões de africanos foram forçados a cruzar o oceano e partir para uma nova vida no chamado Novo Mundo. Vinham nos chamados navios negreiros, que foram descritos assim pela poesia de Castro Alves. O tráfico de escravos distribuiu africanos dos mais diferentes grupos étnicos para diferentes países das Américas, inclusive o Brasil. Línguas, culturas, crenças espalhadas pela terra, num fenômeno que passou a ser conhecido como a diáspora africana. O conceito de diáspora, ele tenta cobrir a experiência de todos os descendentes de africano fora da África, de uma maneira globalizada. Então, quando nós falamos de diáspora, nós estamos tentando aproximar as experiências que esses descendentes de africanos desenvolveram a partir das inúmeras áreas onde eles foram alocados. Existem várias semelhanças religiosas, culinárias, estéticas e até mesmo corporais, na maneira de andar, na maneira de se vestir, que foram preservadas e desenvolvidas por todos esses descendentes de africanos, espalhados por vários territórios do planeta. Então, quando nós nos referimos à ideia de diáspora, estamos tentando experimentar uma visão globalizada dessa experiência, tentando experimentar uma visão que entrelace todas essas diferenças em territórios também diferenciados, mas preservando uma característica comum, que é a tentativa de trazer para aquela experiência onde esses africanos foram colocados, aquilo que de mais importante existia no seu cotidiano na África. Por exemplo, o mundo simbólico, a experiência religiosa, a experiência estética, o batuque, a dança, as celebrações divinas, todas vão reaparecer com características, às vezes, um pouco distintas, mas com estruturas muito semelhantes em Cuba, no Brasil, no sul dos Estados Unidos, no Caribe. De uma maneira geral, elas preservam aquilo que nós chamamos de estruturas básicas da experiência africana fora da África. Os Angola e Congolos chegaram primeiro aqui. A partir de 1580, já tem grande quantidade de escravos de Angola aqui na Bahia. Os escravos de Angola foram escravizados juntos com os índios, nos colégios e nas fazendas dos jesuítas e de certos senhores de engenho. Eles receberam dos indígenas o segredo das plantas da terra e criaram os primeiros candomblés, chamados de calundus, portanto. Então, houve uma primeira tradição na história do candomblé brasileiro, que foi criada pelos Congos e pelos Angolas, misturados com os indígenas, portanto. A segunda leva de escravos africanos que vem são os jejes. Eles são muito importantes numericamente no século XVIII. Eles já encontram uma tradição organizada, que é a tradição de Congo e Angola. Herdam várias coisas, mas trazem muitos recursos importantes, trazem muita coisa também das tradições daquela área jeje e criam uma segunda tradição aqui. E você tem um terceiro momento, que é o dos Nagôs e Orubais, que são os últimos a chegar, que chegam com tradições poderosíssimas também, que trazem muitas novidades, mas que absorvem também essa terminologia, essa organização espacial. Tanto é que dentro do candomblé de Queto existem vários termos que são de Angola e do jeje também que foram absorvidos. Então, ou seja, o candomblé de Queto, Nagô, ele trouxe tradições que influenciaram todos os demais, porque eles tinham tradições importantíssimas, mas, por sua vez, eles também absorveram tradições muito antigas que já estavam instaladas aqui e que iam se preservando através do tempo. Embaraboa, Gojubalaroí Amadei, Gojetoê, Gojubalaroí Amadei, Gojubalaroí Amadei, Gojubalaroí Amadei, Gojubalaroí Amém. 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 Mas além de se misturarem entre si, as tradições africanas também receberam influências das culturas indígenas e portuguesas. Esse cruzamento, que se conhece por sincretismo, é a base da criação de religiões como a Umbanda, o Katimbó e a Jurema nordestina. Para onde quer que olhemos, vamos encontrar um som, um sabor, uma palavra, uma obra de arte e também o resultado de anos de trabalho dos negros africanos. E a influência africana está para além do que enxergamos no mundo visível, neste nosso Aie. Ela também orientou a nossa fé. Amém. 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 gente que é iniciado no canoblé e em vez de desenvolver uma religiosidade, uma expressão de religiosidade, uma forma de espiritualidade que está no mesmo plano de qualquer uma outra expressão religiosa, dá sempre essa conotação da coisa exótica, do mágico, do show, do folclore e aí minimiza muito aquilo que nós temos. Foi através da religiosidade que essa experiência se unificou. Claro que eram muitas formas de adorar o divino, de celebrar o divino, mas essas diferentes formas, diferentes maneiras de celebrar o divino, elas foram preservadas de maneira muito forte e além disso, essa preservação, ela trazia aquilo que era de mais importante para os africanos, deserdados, que era a celebração do território. Então a experiência religiosa, ela traz sobretudo uma imagem do território perdido que é concretizado no terreiro, que é de novo recolocado ali no solo que ele é obrigado a permanecer, como se fosse um pedaço do espaço nativo desse africano. Então o terreiro, nas experiências religiosas, tem um papel importantíssimo de resgatar, de recuperar aquele território perdido, mesmo que através de uma nostalgia, mesmo que através de uma experiência de lamento e de perda. E é esse território representado pelo círculo que vai reaparecer em várias atividades, não só no terreiro, no caso da Umbanda, do Candomblé, do voodoo, de todas as experiências religiosas dos africanos na diáspora, mas também no espaço lúdico. Essa mesma roda reaparece na capoeira, reaparece, por exemplo, no jongo, reaparece no tambor de crioula, reaparece no samba. Então essa mágica do círculo que traz de volta a experiência com esse território perdido, ela tem um papel fundamental e o seu útero, o seu lugar de nascimento, é dentro da experiência religiosa de resgate do divino. Então esse é um aspecto que é muito permanente em todas as experiências dos africanos, ou melhor, dos descendentes de africanos, por todos os espaços do planeta. A roda, o círculo, a gira, como nós conhecemos na Umbanda, reaparece o tempo todo como essa forma imaginária de recuperação do território perdido. E a religião tem um papel aí fundamental, é o motor para que se desenlace esse tipo de amarração com um passado que é irrecuperável. Pelo contrário, a religião recupera, mesmo que simbolicamente, esses cacos do passado que foi expropriado dos descendentes de africanos. A gente não tem, se a gente for em África, eu já tive a experiência de estar em Luanda e no Benin, ou Benã, como queiram. E você realmente sente, você vê, você consegue ver, não é, alguma coisa em relação ao culto do jeje que você tem aqui, ao culto do orixá, ao culto dos inquis, mas você não vê exatamente o canoblé como você vê no Brasil, na Bahia. Você vê a origem do que nós temos aqui. Mas esse jeito de cultuar orixá, de cultuar vodum, de cultuar inquis e também juntando as entidades dos caboclos, não só na Umbanda, no canoblé de Angola também, a gente cultua a ancestralidade indígena, isso é bem brasileiro e essa é uma construção nossa, não é? Agora, a gente buscou dividir entre nações exatamente para mostrar a predominância de determinada cultura africana que influenciou. Aí você vai ter os canoblés de Angola, o Congo Angola, a predominância das culturas, bantos, congos, lunda, luba, tchocuê, quioco, quincongos, quimbundos e tantos outros. Então você vê nos canoblés Congo Angola. Você vê a influência dos fontes, né, que vieram do Dalmer, do antigo Dalmer, nos canoblés que nós chamamos Jeje. E você vê a predominância, a influência Iorubá, dos canoblé queto ou Nagô, como queiram. Mas é uma recriação, uma reconstrução nossa. No fim do século XVIII, de cada dez habitantes da cidade de Salvador, seis eram negros. E desses seis, a metade, ou seja, três, tinham vindo da atual Nigéria. Eram os Iorubás, aqui chamados de Nagôs. Apesar da religiosidade africana existir no nosso país desde a chegada do primeiro escravo, somente no século XIX que as religiões afro se organizaram de forma sistemática. O marco desse movimento foi a abertura de terreiros, como a Casa Branca do Engenho Velho, o mais antigo da cidade de Salvador. O acontecimento realmente mais impressionante se dá a partir da década de 1830, que é quando o Império de Oió, que era o estado Iorubá mais desenvolvido, mais poderoso, ele sofre um ataque muito forte dos fundamentalistas islâmicos pelo norte. A capital Oióile é devastada, há uma migração para o sul, eles fundam a nova capital, reestruturam o Império em um território mais perto do litoral e, como já existia uma comunidade Nagô e Iorubá muito importante aqui na Bahia, eles mandam pessoas do primeiro escalão do Império de Oió para reorganizar também a comunidade aqui na Bahia. Então, ou seja, nós temos ao mesmo tempo uma reestruturação do país Iorubá lá e, ao mesmo tempo, aqui na Bahia também fazendo parte dessa reestruturação. É aí, nesse momento, que chega Ianasô, que é considerada a fundadora da Casa Branca. O nome da Casa Branca é Ileaxé Ianasô Ocá. Então, ela chega com a tarefa de reestruturar aquele conjunto de cultos dispersos que estavam ali na Barroquinha. É nesse momento aí que se dá a criação, a organização do xirê de todos os orixás do país Iorubá, com a criação de uma ordem de entrada, com uma ordem no círculo de dança sagrada e também a organização da sociedade civil aqui, com a distribuição de cargos. Isso tudo se dá na Barroquinha. Ou seja, é o Candomblé da Barroquinha que cria essa estrutura que nós conhecemos hoje como sendo a estrutura do grande Candomblé da Bahia. Os Nagôs chegaram já mais numa segunda fase, mas eles trouxeram também uma contribuição enorme porque eram reinos inteiros que chegavam aqui. Reis, rainhas, princesas e eles traziam suas religiões, seus símbolos, suas divindades, seus mitos. E tudo isso ficou tão forte. Não posso negar, eu sou de tradição iorubana, Nagô, Keto, mas existe muito fortemente no Brasil uma presença de Angola, uma presença do Jeje. E segundo os lugares de onde vieram as pessoas que implantaram a religiosidade africana aqui, nós chamamos de nações. Então nós temos a nação iorubá que é Nagô, Keto, temos a nação Jeje, temos a nação Angola. E é um erro, é um equívoco quando se fala em Bahia e só se fala no iorubá. Porque existe uma iorubanização de Salvador e da Bahia. É um erro. Porque o povo que veio, né, os iorubais, eles chegaram depois, quer dizer, e antes. Quando chegaram aqui, não tinha negro na Bahia? Claro que tinha. O Recôncavo tá aí pra nos dizer, não é? A zona rural está aí pra nos dizer. Você encontra tanta... tantos sinais da presença Banto. Muita coisa que é Banto, talvez hoje a gente nem identifique enquanto Banto. Já é brasileirismo, já está misturado. Porque o povo Banto chegou desde o início, não é? Os portugueses nos colonizaram. Também eles chegaram primeiro lá na Foz do Congo. E ainda que os negros africanos escravizados saíssem lá do porto, lá de Daomé, mas eles eram tirados em grande massa daquela região, o que era o antigo reino do Congo, que incluía também o que é hoje o país Angola. Então, essa leva de negros ia pra lá, de lá vinha pra cá. Então, desde o início do tráfico de africanos até o final, entraram negros Banto no Brasil. E aí, eles forjaram juntamente com indígenas, com portugueses, forjaram essa nossa cultura, né? E essa formação do povo brasileiro. Hoje em dia, a gente vê dentro de casas de candomblés de origem yorubá, com voduns, que são divindades fons, com algumas semelhanças e adquirindo alguns elementos da tradição Banto, como o culto ao caboclo. Então, assim, eu acho que nós somos, originalmente, tradição religiosa afro-brasileira. Nós temos uma matriz africana, mas não somos africanos. Eu acho que o grande valor desse sincretismo é resgatar isso tudo hoje em dia. O sincretismo do Brasil, essa mistura, o que é essa salada brasileira, que eu acho que isso é superimportante. Não, não, eu acho que a gente cada dia mais está conhecendo um pouco mais a África, mas eu acho que a gente também tem que estar conhecendo um pouco os nossos valores brasileiros. O que formou esse povo, que é o negro, é o índio, os vários povos africanos. E uma coisa que eu gosto muito, quando se fala e que pouco se percebe, do trabalho de Ney Lopes, o que é você ser brasileiro pela mente? Você falar moleque, bunda e por aí vasco, xixo, zanga, são palavras de origem banto que nós falamos comumente. Isso é sincretismo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar valorizando cada vez mais essa identidade brasileira. E essa religiosidade dos bantos tem também um aspecto que é profundamente importante enfatizar, porque ela deriva muito também do contato dos povos bantos de Angola, Congo, Moçambique, com os primitivos habitantes da terra. Pelo fato de serem preferencialmente os escravos rurais, esses provenientes do território banto da África, eram prioritariamente escravos rurais. Então, essa ruralidade fez com que essa vertente, esse contingente de africanos fosse o que mais contato teve com os primitivos habitantes da terra, com os indígenas. certamente trocaram experiências, experiência no campo das plantas, no campo da medicina empírica, mas efetivamente importante, que é a medicina tradicional, dos vegetais, etc., e até no campo religioso mesmo. Então, eu não me pejo em afirmar que o segmento banto, dentre as matrizes que formaram a africanidade no Brasil, independente da importância dos outros segmentos, O segmento banto, a matriz banta, foi a matriz mais profundamente influente na africanidade no Brasil. A trajetória das religiões afro-brasileiras é uma lição de fé, dignidade e resistência. É, a filosofia banto nos ensina que nós somos como o sol. Todo ser humano nasce a cada dia, se expande como o sol, cai no horizonte para tornar a renascer. E a gente está no mundo para brilhar, para ser feliz. A gente não nasceu para ser feliz, a gente nasceu para ser feliz. E cada um que pegue o seu raio de sol e brilhe o mais intensamente que possa brilhar, porque todo ser humano nasce com o seu raio de sol. Não deixe perder nunca aquele raio de sol que lhe foi dado. Brilhe, brilhe intensamente e seja no mundo, sempre. A cor da cultura Uma parceria Petrobras Sepir, MEC, Fundação Cultural Palmares, SIDAM, TV Globo e Canal Futura.